Oi pessoal, eu sou a Anny e eu não acreditei quando a Bemol me mandou um produto já usado E nesse vídeo eu vou falar pra vocês como foi que eu resolvi isso Caso você não saiba, a Bemol também disponibiliza a opção de fazer empréstimos pela loja E eu falei tudo sobre isso em um vídeo, eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui na descrição Sorteio com dois ganhadores O primeiro leva um pix de mil reais e o segundo um vale compras de 500 reais em qualquer loja online Que a pessoa escolher, mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal Pra você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100 E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos eu vou realizar o sorteio Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa Então gente, como foi isso? Eu comprei um colchão que no site assim estava um colchão maravilhoso E eu disse, nossa é o melhor colchão da vida Eu espero que seja porque vocês vão entender Aí, no dia seguinte da compra, eles já vieram entregar o colchão Coisa que eu achei boa, né? Porque eu comprei um colchão porque o meu que eu tinha Não era um colchão excelente, estava me dando muitas dores nas minhas costas Eu disse, vou comprar um novo E eu comprei No outro dia vieram entregar Aí tá, entregaram o colchão normal Eu tirei do saco Só que uma coisa que eu estranhei Assim que o colchão chegou É porque todo produto da Bemol Ele vem com uma especificação da Bemol Por exemplo, vem o símbolo da Bemol E vem dizendo aqui que é o produto tudinho direitinho Em todos os produtos que a gente compra na Bemol E esse, ele só veio lá com o meu endereço Dizendo que era pra... No meu nome, no meu endereço, tudinho bonitinho Mas não veio a especificação do produto E eu, hum, tô achando estranho isso Cadê a especificação do produto? Não veio, ok Aí eu tirei do saco Botei em cima da minha cama, né? O colchão E aí, quando eu penso que não Tem lá uma manchinha amarela no colchão Eu disse, tá estranho Tá estranho Aí eu disse, tá, ok Normal, vamos lá E aí, eu deitada no colchão e tal Eu senti, assim, de leve Um negocinho no colchão Eu tirei o lençol Fui passar a mão E tinha, tipo, uma pedrinha dentro do colchão Eu disse, que negócio é esse? Aí, esse foi o segundo ponto Ok Aí eu fui dormir, né? Dormi no colchão E uma coisa que eu já tava estranhando Desde quando eu comecei a deitar no colchão É que ele tava muito mole Ele tava... Ele não tava firme como um colchão novo Ele tava já meio mole Não todo o colchão Em algumas partes do colchão Isso eu estranhei Aí tá, eu dormi E eu disse, esse colchão Não, não tá zerado Esse colchão já foi usado Porque, gente Claramente ele já tinha sido usado Porque, é... No meio, ele tava mais Quando você deitava Ele apundava mais E nas laterais nem tanto E eu senti essa diferença enorme Nesse colchão E eu disse Eu acho que já me mandaram Colchão de devolução E no outro dia mesmo Comprei na sexta No sábado Vendo me entregar E no domingo de tarde Eu já liguei pra meu mall É... É... Falei que tinha, tipo, uma pedrinha dentro do colchão Falei que o colchão Viu um pouco manchado E o... O atendente me perguntou Se eu queria um desconto no produto Ou se eu queria trocar Eu disse Eu já não tô gostando do colchão agora Então o desconto não vai me ajudar muito Porque aí eu vou pagar ainda o produto Não ia ser um desconto assim Nossa, vale a pena Entende? E eu disse assim Não, eu prefiro trocar E ele disse Tá, são cinco dias úteis Para a loja ir trocar Aí no caso é Eu ainda podia dormir em cima do colchão, tá? Não tem nenhum problema Eu continuei dormindo em cima do colchão Até ele vir E eles vieram na quarta-feira Fazer a troca Então eles trouxeram um novo E levaram o que eles tinham trazido E, gente, ficou... Quando o colchão novo chegou Ficou muito notável Que aquele outro colchão já tinha sido usado Por quê? Todo colchão ele vem com um negocinho Um selo do colchão, enfim Dizendo que é o colchão e tal Aquele não tinha vindo daquele jeito Entende? E aquele ali também Eu ponho um outro ponto Que eu já disse Hum, esse colchão aqui tá estranho Então, esse novo que veio Aí ele já veio mais firme É... Eu já dormi em cima dele, óbvio E tá super confortável Eu não acordei com milhares de dores nas costas Igual o primeiro que veio Me deu dores nas costas Eu não sei se era porque ele já tinha sido usado Enfim E aí me deu dores nas costas E esse daqui, esse novo Não tá me dando dores nas costas Eu acordei mais de boa Entende? Acordei mais tranquila É porque eu precisava de um colchão firme Mas que fosse macio E esse que eu comprei é desse jeito Eu tô feliz que trocaram o produto, né? Porque, enfim Eu não ia pagar um preço Por um produto que já tinha sido usado Claramente já tinha sido usado Até o cheiro dos colchões diferentes Quando o primeiro chegou Ele veio com um cheiro muito forte de novo Muito forte E esse outro que vieram me entregar Ele não tinha aquele cheiro tão forte Parece que eles têm um, sei lá Um produto, alguma coisa Que eles colocam num produto Pra parecer novo Só que não E esse, o colchão é aqui, o branco E esse colchão que veio O novo, o novo, o novo, o novo Ele tem um cheiro Um cheiro de... Um cheiro refrescante Tipo como se fosse um cheiro de limão, sabe? Um cheiro que refresca, relaxa Ele tem esse cheiro O outro não tinha E nesse colchão que ele Vinha fazer a troca Veio a especificação do produto Na embalagem No plástico do colchão Eu disse Hum, esse sim é novo Porque veio aqui A especificação Tudia um bonitinho O outro não tinha vindo Então, gente Ele veio com um negocinho aqui, ó Bem aqui, ó Acho que vai dar pra vocês ver Quando eu faço assim, ó Tá vendo? Tem tipo uma pedrinha aqui dentro dele Porque normalmente assim, ó Afunda aqui E não aparece nada Mas aí como tem esse negocinho aqui, ó Afunda E ele fica meio que um montezinho aqui Que dá pra ver Tem de quando afunda, ó Uma pedrinha aqui E ali Ele veio um pouquinho manchado Eu não sei se vai dar pra ver na imagem, mas Aqui, ó Tá um pouquinho manchado Tá, né? Bem manchado É mais amarelado mesmo Olha aqui, ó Já trouxeram o novo colchão E esse daqui Veio com essas especificações Aqui do colchão Que no outro não veio Então é por isso que eu acho Que aquele lá Já era que tinham devolvido Ou trocado E esse daqui sim É um dos novos Esse daqui Foi o colchão novo Que me entregaram E esse é novo mesmo Porque ele veio até Com esse negócio aqui, ó No outro nem tinha Isso daqui, gente Dizendo assim, ó Rio branco colchão Não tinha isso De jeito nenhum E eu já dei uma Olhei aqui Não tá manchado Não tem nada Dentro de estranho Tá tudo normal E foi desse jeito Que eu consegui resolver Esse meu problema, né? Liguei pra lá Falei tudinho direitinho Como já expliquei pra vocês E me trouxeram o novo E levaram o antigo, né? Que eu reclamei, óbvio Então eles só fizeram A troca do produto Levaram o outro E me mandaram esse novo Zero bala Ok? Então é muito simples Se você comprou um produto E acha que esse produto Já foi usado Ou tá Ou o produto Não é o que você esperava Você pode fazer Ou a troca do produto Que no caso Como eu fiz a troca, né? Ou então Você pode pedir um desconto Mas aí no caso Você nem pede desconto, tá? Tipo, eles já vão Te oferecer direto E esse daqui é o número, tá? Não tinha falado antes, né? Mas esse foi o número Que eu liguei Aí o atendente vai Te atender E você fala O que o produto Tem de errado E o de bonitinho E ele vai te dar As opções No meu caso Ele disse, né? Que eu poderia Fazer a troca do produto Ou o desconto Mas aí se você quiser Devolver o produto Você fala Eu quero fazer A devolução do produto Tá bom? Eu já fiz um vídeo Sobre devolução de produto Na bemol Eu vou deixar o link Para esse vídeo Aqui na descrição Então, graças a Deus Tudo deu certo Fiz a troca do produto Agora eu estou satisfeita Com o meu colchão Eu espero que continue assim Por muitos e muitos E muitos anos, tá? Então, o vídeo foi esse Faz um comentário Se inscreve no canal Deixa o like Participa do sorteio Os links da minha rede sociais Estão todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Até o próximo vídeo Um big beijo